Outro assunto, gente, que bombou no Twitter foi a briga do Prior e da Rafa, né? Vocês acompanharam esse caso, gente? Eu não acompanhei. A Rafa parou de seguir o Prior. Nossa, gente. Devo pegar a pipoca? Eu não acompanhei o Prior. Não acompanhei o Prior. Você não acompanhou, Manu? Eu não acompanhei. Devo pegar a pipoca agora? Então, a Rafa... A Rafa parou de seguir o Prior. O Prior ficou super chato. Você já seguiu o Prior? Eu nunca segui o Prior, amiga. Essa é a questão. Exatamente, gente. Eu fui bombardeada na internet porque ele falou que eu deixei de seguir ele no Twitter. Ele falou, a Rafa deixou de me seguir e não sei porque ele me deu um follow. E na minha live, eu expliquei que eu não dei um follow. Eu nunca segui ele, entendeu? Foi super até agressiva, né, Rafa? Com ele. Ai, não foi pra gente falar. É que a Rafa é ariana. Tem que entender. A ariana é difícil, tá? Que signo você é, blogueirinha? Perfeição. Esse signo não tem. Não usa o chaco do Brasil. Não tem o Brasil. Ah, não tem o Brasil. Por falar da Rafa, então, gente, vamos agora tratar de assunto direto com a Rafa. Chegou o momento, hein, Rafa? Qual o seu nicho de blogueiragem? Maquiagem não é. Né, que sua maquiagem é bem sem graça. Estilo... Eu acho que também que não tem muito. Eu nunca vi o seu blog, eu nunca vi o seu canal. Eu queria entender... Eu não sou blogueira. Rafa? Eu tô digital influencer. Eu não sou blogueira. Ah, então você tá aqui falando pra todo mundo que você não é blogueira, né? Não. Você não é blogueira. Se eu tivesse um blog, eu seria blogueira. Eu não tenho blog. Nunca tive. Nunca falei como blogueira. Mas todos te conhecem como blogueira, Rafa. Porque as pessoas querem. Então, as 15 milhões de pessoas que te seguem estão erradas. Não. Eu só tô falando que eu não sou blogueira. Nunca me titulei. As pessoas que me titularam. Mas digital influencer também tem nicho. Você pode perguntar qual que é o nicho de digital influencer. Mas todo mundo tava achando que a Rafa era blogueira. Tava lá divulgando batom. Ela... Tem linha de perfuminha. Inclusive, esgotou. E você falou que a minha maquiagem é sem graça. Mas eu esgotei toda uma linha de batom de uma marca. Só porque eu usei lá dentro. Porque o brasileiro tá acostumado com uma maquiagem fácil. Eles não querem maquiagem elaborada que nem a menina. Olha isso aqui, ó. Olha esse iluminador. Olha esse iluminador. Não tem no Brasil. Agora sim. Essa pergunta é pra Rafa, tá? Se eu não faz um barulhão. Imagina a blogueirinha no jogo da Discord. Não, imagina a blogueirinha no jogo da Discord. Imagina, gente. Nossa, a gente ia ter que acabar com ela. Se não rolasse um paredão entre o Frior, a Boca Rosa e a Fly. Rafa, quem você eliminaria? Fogo no parquito. Tem que ter, Rafa. Eu não vou sair daqui enquanto você não falar. Primeiro, a primeira pessoa que eliminaria seria a Fly. Nossa, a Fly. Ela te incomodou mais? Sim. Lá dentro? Aham. Foi a que mais te incomodou lá dentro? Foi a que mais me incomodou. Raquel, você já parou pra assistir os vídeos dos entrevistados famosos que falaram de você? Quem é Raquel? Quem que é Raquel? Pra quem que é a pergunta? Desculpa. É Raquel. Pra quem que é a pergunta? Nem penso em você, Rafa. Ai, desculpa. Às vezes eu esqueço mesmo. Eu confundo. Vamos agora, então, pra Thelma. Ai, sim. É sério, né? Com a Thelma, o assunto é bem mais sério, Thelma. Ai, lá vem, meu Deus. Vamos lá. O que você acha das médicas que ficam pensando em sambar em pleno horário de expediente? Sem nenhum foco. Olha, eu acho assim, sambar em pleno expediente não dá. Eu acho que não tem médica que consiga fazer isso. Mas eu conheço algumas, assim, como eu, que conseguem dar conta do recado. Vão, arrasam no expediente, 12 horas, e depois ainda arrumam tempo pra ir meter uma make e se jogar na escola de samba depois. Como hobby, entendeu? Assim, terapia. Terapia em grupo, sambão lá. Então, essas arrasam. Eu amo, entendeu? Você fez quanto tempo de faculdade? Seis anos de faculdade e três de especialização. Nove anos ao todo. Caraca, uma faculdade tem quatro anos. Você fez nove? Né? E assim, o que eu acho bem estranho, né? Porque anestesia, até onde eu sei, é uma simples impressão que você dá pro nervo, enfim, né? Pra onde for do corpo, não sentir dor. Nove anos estudando pra dar injeção, Thelma? Ah, exatamente. É, exatamente. É, então, é uma especialidade que tem gente que acha que é só aplicar a injeçãozinha. É igual tem gente que acha que blogueira é só passar uma make, bater foto e postar na internet, né? Não, é que eu sou blogueira, eu sou blogueira, a Rafa disse que não é, então a Rafa nem pode te defender. Não pode. Qual que é seu blog? Qual que é seu blog? Blogueirinha de merda, né? Mas agora eu não sou mais blogueirinha de merda, né? Porque eu me vendi ao mercado, né? Pra poder ganhar um, acho que, um trocado aí. Valorizou, valorizou. Então você é blogueirinha sem merda agora. Então deixa o blog pra lá. Eu vou estar pesquisando aqui o site, tá? Pra ver seu conteúdo. Com certeza, eu sou blogueira raiz, eu tenho blog, tá bom? Thelma, eu vi que você fez uns blogos, né? Mostrando os quartos, né? Os plantões que você fez dos médicos, né? Você já fez buco-buco no plantão? Não, gente, não, não tinha... Sabe por quê? Porque eu já tô casada há 11 anos. Não, casada há 3, namorando há 11, né? E eu sou médica há 8. Você esperou isso tudo pra casar? Pois é, o menino me enrolou, você vê. Fui enrolada um tempo aqui. Não, tô brincando. Eu decidi quando que eu ia casar. Coloquei na parede e falei, tá na hora de casar. Só que eu tava estudando. Como tudo que a Regina faz. É, coloquei na parede e falei, agora meu filho é hora de casar. Ou casa ou vaza. Ele falou, então vamos casar. Então casamos. E aí eu já era médica. Então não rolou nada de buco-buco em plantão, não. Hospital, eu uso pra dormir, pra trabalhar, menina. Durmo à noite, trabalho. Você já falou algum buco-buco? Paciente com paciente. Thelma, você já tá fazendo live, né? Com personal trainer, né, Thelma, que eu ouvi. Sim, você viu. Meu primo, muito bonito, por sinal. Você gostou dele? Achou? Faz seu tipo ou não? Então, Thelma, faz o meu tipo, né? Só que eu acho que personal trainer é uma pessoa muito exibida. Então pra mim não dá. Tem que ser mais na dele, sabe? Eu acho personal trainer muito exibido. Entende? Ah, é? Eu acho. E por falar em exibição, Thelma, agora, né, você pretende deixar essa carreira de médica pra virar blogueira? Não! Eu pretendo conciliar, né? Já que levantaram essa banda... Não vai dar, não. Não vai dar. Dá sim. Dá sim. Dá sim. Porque eu sou bailarina, eu sou médica, eu sou passista de escola de samba e agora quero ser blogueira também. Porque eu consigo. Mas Regina consegue tudo. Mas se não der, se você tiver que escolher entre blogueira e médica, qual que você escolheria hoje? Ah, medicina, né? É o que eu amo fazer. Eu tô amando usar a minha imagem nas redes sociais pra passar uma imagem legal e de representatividade pras pessoas. Mas a medicina é a profissão que eu escolhi pra vida, né? Então ela vem em primeiro lugar com certeza. Vamos agora pra você, Manu. Você já fez alguma música nova depois que saiu do BBB? Com voz. Tô compondo. Deixa eu ouvir um pedacinho. Só um pedacinho da letra. Tem que ter uma novidade aqui. Um pedacinho da letra. Menina, não posso de jeito nenhum. Um pedaço. Uma palavra, Manu. Pelo amor de Deus. Tem que ter alguma novidade aqui. Tá, vou falar assim. Que eu tô compondo sobre o confinamento que a gente viveu lá na casa. Que por acaso é bem parecido com o confinamento que vocês também viveram. Eu lembrei de muitas conversas que eu tinha. Aliás, muito com a Rafa e com a Thelminha. Então a primeira frase é Olha pro céu. Porque era meio que a maneira que a gente achava paz lá na casa. Não acredito que eu contei se meu empresário vai me matar, blogueirinha. Mas só porque é tu. Só porque a gente se identifica. Ah, obrigada. Não vai pedir pra ninguém depois tirar na edição, não, hein, Manu. Não pode se arrepender. Eu banco. Eu banco as merda que eu falo. Manu, você fez aula de canto? Eu sou a minha cantora e eu nunca precisei fazer aula de canto. Ah, tá. Isso é tudo. Tudo. Ela é tudo. Ela é médica, ela é cantora, ela é blogueira. Eu faço até hoje. Eu conheci a minha professora, que é a Magali Mouss, que é incrível, quando eu tinha 13 anos só. Aliás, ela virou pro meu pai e falou, não dou aula pra criança. Daí meu pai falou, pelo amor de Deus, dá aula pra minha criança. Minha criança não para de me encher o saco. E daí lá fui eu, enchei o saco de Magali Mouss, quando eu tinha 13 anos. Então, desde então, ela me conhece e a gente trabalha juntas. Então, não é um talento meio que natural o seu, né? Você tem que trabalhar. Suas modificações são todas mexidas. A voz, né? Tem muito autotune. Completamente mexidas. Eu, pessoalmente... As pessoas viram na casa. Eu não seguro, Boa Bíblia. Eu não seguro. Ainda bem... Graças aos céus, existe autotune. Ainda bem que tá até tendo então quarentena, né? Porque se você fizer um show, as pessoas vão descobrir, inclusive. Exato. Era aí que eu queria chegar. Enfim, depois a gente conversa sobre isso. O meu web namoro. Meu web namorou? Namora. A gente se fala direto. Vocês não se viram ainda? Não, a gente se viu. Só que ele tá no Rio, com a família dele. Ele foi pro Rio. Então, estamos cada um na sua quarentena. Por que você não chama ele pra morar com você? Porque a gente se conhece há três meses, querida. É um pouco de um... Três! O quê? Três meses? Não, três. Eu três, ele três. Quantas vezes vocês se viram antes da casa? Algumas. Caramba, Manu. Você é meio desesperada, então. Viu o boy algumas vezes. Aí, com medo de perder o boy. Entrou na casa. Eu falei, meu Deus! Eu falei, meu Deus! Um hétero perto da gente. Eu tava perturbando o garoto. Até ele aceitar. Porque se ele não aceitasse namorar com você, Manu, ia acabar pra ele. Ele ia ser super cancelado. Exato. Foi exatamente pensando nisso. Eu falei, na TV, ele não vai falar não. É agora que eu pego esse negócio. Como você acha de ter ficado em terceiro lugar se não fosse amiga da Bruna? Assim, a Bruna deveria ter me colocado em primeiro? É porque, né? A Bruna é uma das pessoas mais seguidas, né? Você não acha que ela tinha essa obrigação? Minha obrigação de me colocar em primeiro? Não, gente. Lógico, lógico! Não dou essa obrigação pra ninguém na vida. E, aliás, pra mim, tenho dito. Já falei antes, falo agora. É uma honra perder pra Thelminha. É uma honra perder pra Rafa. Eu não tive nem coragem de pedir voto na minha final. Falei, gente, vocês decidem aí, gente. Amo essas mulheres. Quem sou eu pra merecer alguma coisa? É nóis. Mas você já brigou com a Bruna? Você já brigou com a Bruna? Não, nunca briguei com a Bruna. Ai, mentira. Tem que ter brigado. A gente nunca brigou. A gente ficou um tempo mais afastada. Eu morava em São Paulo, lá no Rio. A gente ficou sem... Por quê? Não teve um motivo. A gente nunca brigou. A gente ficou afastada depois que acabou em família. Eu voltei pra São Paulo. E a gente se via muito menos. Então, a amizade... Ah, vocês se conheceram na novela? Sim, foi em família. Então, na época da novela, não teve nenhum atrito de bastidores? Não. Uma confusão, Manu. Por favor. Ah, pera. Eu vou me enxergar. Por favor. Ah, eu fiquei uma vez com ciúmes da Bruna porque o Júnior cantou parabéns pra ela no aniversário dela no backstage de Sandy Júnior. Eita, você era ciúmenta, né? Eu fiquei com ciúmes. Dos dois. Porque eu queria cantar parabéns pra ela e porque eu queria que o Júnior cantasse parabéns pra mim também. Então, esse foi um momento que eu admiti aqui pra você em primeira mão, blogueirinha. Nunca contei pra ninguém. Rafa, voltou. Você se sentiu agredida pela boca dentro da casa? Só pra gente finalizar. Eu não quero falar disso. Tá bom. Eu não vou me meter em brigas de blogueira. Uma coisa assim que eu sei, que eu aprendi nessa vida é que as brigas de blogueiras, a gente resolve tudo nos stories, concorda? Não concordo. Tem que ensinar alguma coisa pra Thelma, Rafa. Como influencer. Ah, agora eu sou influencer. Caraca. Agora ela respeitou sua história, amiga. Agora ela respeitou sua história. Agora? Agora eu tenho influencer. Como influencer, o que você ensinaria pra Rafa? Não, peraí. Rafa, como influencer, o que você ensinaria pra Thelma? Gente, eu esqueço. O que eu ensinaria pra Thelma? É, como influencer, assim. Uma coisa que ela tem que aprender nesse mundo. A interagir muito com o público dela. Você interage bastante com o seu? Eu não falo muito com o meu, não. Eu falo. Contida. Ah, eu não falo, não, sabe? Porque, assim, Rafa, quando a gente responde uma seguidora, uma leitora nossa, é, assim, um presente muito grande pra eles, né? Então tem que ser, assim, é uma coisa, assim, que você não faz por quase ninguém. A pessoa se sentir muito privilegiada quando a gente responde. Entendi. Tá. Entendi. Não pode ser acessível de jeito nenhum. Ah, não pode ser acessível. Eu tenho que ser inacessível. Não pode, não pode. Mas ferrou pra gente. A gente é muito acessível. A gente é muito acessível. Meu Deus do céu. Ferrou. Eu não estava acessível. Não era pra responder as pessoas. Eu já estava respondendo as pessoas todas, assim. Eu estou... Apaga, apaga. Eu não consigo. Vai acabar com a sua carreira. Apaga isso. Apaga. Pelo... Meu Deus, eu fui até de madrugada respondendo. E ainda não consegui terminar. Meu Deus. Não, não pode. Não pode. Inclusive, eu trato muito mal eles, sabe? Pra gerar notícia, pra sair de nada. E assim a gente continua a nossa carreira, não é, Rafa? Não. É muito bom tomar vocês aqui, né, gente? Porque a mídia, ela distorce muitas coisas, né? Sim. Então, parece que eu era fora a Bianca, que eu era fora a Mari, que eu era fora a Flávio. Ai, que absurdo. Claro que não. Claro que não. Fora a Flávio. Fora a Flávio. Fora a Flávio. Não, a gente entende como é que é isso. Eu pensei que vocês eram intrigadas, você e a Bianca, mas pelo visto... Não! Não, gente. Eu sou apaixonada na blogueirinha. Blogueirinha, você sabe. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu chamei vocês aqui, porque eu sou uma blogueira muito justa, tá? Diferente de muita gente que tem aí, né? Eu não vou dar nomes, não vou citar nomes, mas vieram pessoas até aqui também no Difícil de Focar, tá? O Difícil de Focar é um programa jornalístico, querendo lembrar vocês, não um programa pra você ficar aqui batendo papo, né? O que eles estão fazendo, tá? É um programa jornalístico. E vieram até aqui e falaram mal de vocês. Imagina! Mas eu quero fazer antes algumas perguntinhas pra vocês, né? Até pra poder situar o povo que não conhece vocês e chamar de vocês. Que não é que vocês estão passando a quarentena. Quem primeiro? Quem fala primeiro? É que é uma zona, né? Não soube. Vai, Bianca. Vai, Bianca. Vai, você é a parecida. Então deixa eu falar. Blogueirinha, ai, meus amigos, eu falo muito, Blogueirinha. Elas querem tirar o meu momento. Mas é um momento muito importante pra mim, tá? Porque eu sou muito só fã, não sei se você sabe, mas a minha carreira inteira é inspirada em você. Inclusive, Blogueirinha, eu queria aproveitar esse momento pra mostrar o que eu tenho aqui na minha casa. Olha. Isso. Eu só entrei no Big Brother por sua causa. Olha só. É uma foto linda minha, tá? Que eu emagreci horrores pra participar da casa. Aham. Pra entrar no Big Brother. É até bom a gente poder falar sobre isso, né? Que eu era uma das blogueiras mais famosas cotadas pra entrar na casa. Não aceitou. E por que você não entrou? Por que você não entrou? Alguma ou outra blogueira entrou no meu lugar. Agora deve ter sido o trabalho seu de amarração. Que alguma coisa você fez pra mim, porque com a minha foto aí... Por isso essa revolta. Por isso essa revolta com a Boca Rosa. Gente, que babá. Eu sou apaixonada, Blogueirinha. Eu não sei o que acontece. Quando vi que você tava lá, eu falei, ah, vou entrar, vou aceitar. Aí até imprimi a foto. É, porque todo mundo tava comentando, né? É que, tipo, você não ia aceitar participar do programa. Do nada. Do nada você apareceu. E boba nem nada, né? Ainda apareceu com as maquiagens todas no comercial. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Não, Bianca. Tá? Se você quer saber muito bem o valor da minha publi. Tá? Aqui não vai divulgar suas coisas, não. Tá? Suas mombeiras, não, gente. Para de me irritar, todo mundo! Oh! Isso vai cair. A pele que ela tá no nariz já não deu muito certo. Quer fazer na boca? Ah, eu vou passando aqui o reparador. Passa o reparadorzinho. Passa, Mari. Sabe que é uma coisa, gente? De verdade. Fala na boca dela. Isso é estranho. Porque ela saiu do Big Brother, toda se achando soberba, falando, nossa, vende três vezes mais. Vendeu mesmo. Não pode falar nada da maquiagem dela, que ela quer responder igual. Que ela quer mostrar. Não pode ir em nenhum veículo de informação que ela quer mostrar essa maquiagem feia dela. Hoje eu não tenho nada a ver uma coisa com a outra. Eu não tô aqui aparecendo. Eu amo a maquiagem dela. Eu não tô falando produto, não. Eu não tô falando isso, não. Você perguntou da quarentena e ninguém respondeu, blogueirinha. Bianca, não deixa. Não deixa ninguém falar, Bianca. Você ficou lá dentro, ô Bianca, pra você do nada ficar tão odiada. Ô, blogueirinha, eu não entendo. Eu não tenho uma ideia. Era tão maneira, era tão legal, dançava tão bem. Você era protagonista, do nada resolveu ser a vilã. Você bateu a cabeça? O que foi? Não, blogueirinha. Eu acho que a Bianca travou. Eu não tenho nem roupa a responder a pergunta dessa. Não, blogueirinha. Eu fui o que eu sou mesmo. E aí acaba que, né? Coisas acontecem. É que a gente ser real demais, né? Tem um preço alto. Custa um preço alto. Mas como no caso dela, o Fly, ela como famosa, entre aspas, né? Que eu nunca achei a Bianca famosa, né? As pessoas sempre falavam muito dela. Entendeu? Porque ela era muito famosa, né? Não, porque ela era pouco famosa, mas falava muito mal. Sabe? Falava muito mal da Bianca. E aí, assim... Mas blogueirinha? Eu tentei super defender ela. Tentou, imagina. Porque a Bianca arrumava muita confusão aqui fora. E lá dentro também. E lá dentro também. A primeira briga do Big Brother foi da Bianca. E quem tava mais? Blogueirinha. Mas, Bianca, agora que você tem que falar. Aquele choro todo que você fez foi justamente pra divulgar sua maquiagem? Foi, foi. E tá o que não foi verdadeiro. Foi pra fazer publicidade. Ah, Mari. É, Mari. É sério. Meu Deus. Mari não sabe brincar. Mari. Não é brincadeira, Mari. É tudo sério. É tudo sério. Mari, o nome dessa mina é blogueirinha. A Bianca tá lá. É tudo certo. Não, o choro... A gente, quando você proveitava a Fedoranto, ela chorava pra divulgar as make dela. Não, o choro foi de verdade. O choro foi de verdade. Inclusive, eu só soube desse grande marketing que fizeram quando a Ivy entrou e me contou. Que ela falou que começaram a fazer meme e eu chorando e a maquiagem lá é intacta. E a maquiagem lá. Mas, blogueirinha, eu já sabia que eu não ia ser amada. Eu sabia. Eu falava isso pras meninas. Porque a minha personalidade divide opiniões. Nem todo mundo gosta. 880, 880. 880. Que bebe, que não tá nem aí. Eu tenho a minha opinião. Eu não vou pela opinião das outras pessoas. Eu tenho que entender tudo da minha maneira. Eu tenho o meu jeito de levar a vida. E, às vezes, isso divide opiniões mesmo. Faz parte. Não tem jeito. E não dá pra agradar. Pelo menos na primeira semana. Meu amor, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Dá pra agradar a todo mundo, sim. É porque você não ganhou. Por isso que você tá falando que não dá pra agradar a todo mundo. É, dá. A gente não ganhou nem... Nem ganhou. Nem tudo, é. Nem com o parceiro que a gente ganhava. Não ganhava nem essa garota que não ganhava de jeito nenhum. Mas, pelo menos, Mari, você foi a que mais se deu bem delas três, né? Então, você pode tirar elas. A minha pior. Mas eu também sou cancelada. Só por andar com as canceladas. É o bom de ser cancelada, Blogueirinha. Um dia você vai entender mais. Que nunca foi, né? Que não tem mais como ser cancelada. Eu já fui cancelada, Blogueirinha. Então, você é livre. Eu já fui cancelada, já. Você? Eu já fui cancelada, já. Todo famoso é cancelado, gente. Então, era óbvio que ia ser cancelada também. Então, como é que você tá perguntando que eu fui cancelada no Big Brother? Tu não entende, então, não? Entendo. Mas, como o programa é meu, eu quero perguntar. Eu quero perguntar. Você quer perguntar. Não, Mari. Bianca, é a sua vez agora de falar de um relacionamento que terminou. Aleatório. Hã? Aleatório. Fala, Bianca. Não, eu amo livre. Eu não amo mentira. Não. Eu também se namorei duas vezes, né? O primeiro namoro foi... Terminei nada muito aleatório. Então, a gente nem se importa muito. Então... Mas o segundo foi bem aleatório, né? Entrei no Big Brother, realmente, perdi o namorado. Perdi o namorado. Perdi o namorado. Foi isso. Perdi o namorado. Foi. Você chorou, Bianca? Você chorou? Ahn... Não. Não. Eu só chorei no Big Brother. Eu sou ridícula. Ai, que horror, cara. Deixa que eu falo isso. Você é ridícula. Eu não chorei porque a gente terminou bem, desconversou e tal. Ficou tudo bem. Madura, né? Que fala. Ele foi você. Ele. Você nem tentou voltar, nem nada? Não ligou pra ele? Não, porque eu realmente... Eu me descobri... Eu bloguei nem se você entrar na minha ladeira abaixo, quando eu começo a filosofar. Vai pra aqui até amanhã. Mas eu descobri que eu gosto de amar livre, sabe? Tipo, não tem muita regra, nem muita posse, nem muita nada. Sabe assim? Você quer ter relacionamento aberto? A minha casa nasceu pra amar. É, não. Sabe o que eu penso assim, ó? Eu penso... Eu quero amar. Eu quero tratar os meus relacionamentos igual meus amigos, igual minha família. Não quero ficar com aquele sentimento de posse. Sempre tem alguém que é mais surtada. Sempre tem alguém que é mais surtada. Não tem como. Sempre tem. Aí eu não consigo. E eu também não cobro nada de ninguém. Então, assim... Não quer dizer que eu não... Eu acho lindo o amor, assim. Tipo, Jonas, que é só também a Mari. Acho que coisa linda. Mais linda, de verdade. Mas eu não vejo. É linda. Eu não só adivino. Eu vejo filme romântico. É uma revista. É tudo lindo. É maravilhoso. É lindo, mas... Mari tá bem, né? Também. Mari tá bem de vida, né? Ah, eu tô bem, cara. Tá bem de vida, faz tempo. Ah, você tô com a barriga bem cheia assim, viu? É, bem cheia, bem cheia. Mas, Obianca, Obianca, eu queria saber se você pediu, pelo menos pra ouvir um pedacinho da música que ele ia propor pra você. A gente queria saber qual era a música. Nunca! Cara, blogueirinha é foda, né? Tava todo mundo querendo essa música, esperando essa música. Ele deve ter mudado um pouquinho a letra, né? Ah, então vai ter que transitar ele, realmente. Vai ter que estar... Ele deve ter mudado um pouco a letra também, né, Bianca? Outra vida das blogueiras dentro da casa é um reflexo do que é a vida das blogueiras aqui fora? Sim. Sim. Ah, legal. Por quê, né, Bianca? Eu, hein? Tem que ter um problema de entrevista. Assim, não vai ter como, não. Você não tá fazendo coach, não, pra entrevistar os outros, não, blogueira? Porque eu tô. Bianca tá. Não, eu já nasci sabendo, já. Eu não preciso. Uuuuh! 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 Eu não sabe tudo. Uuuuh! Eu não tenho vontade de você. Eu sou mentira. Então, comenta, por favor, desse reflexo. Tudo que aconteceu no Big Brother é um reflexo da sociedade, né, gente? É vida real, gente. Big Brother é vida real. Blogueiras, o negócio entre as blogueiras. É. Não, não tinha muita blogueira. Ela foi bem específica. É o seguinte. É o seguinte. O Big Brother é vida real, Blogueirinha. É o que acontece lá, o que acontece aqui fora. Blogueira, a gente, a gente, a gente acontece aqui fora, Blogueira. Blogueira, a Blogueira falou a única, a única que tinha, você brigou. A questão é, dali por diante. Entendeu? O que vocês vão fazer? Vão sentar com maturidade? Vão se entender? Vão se respeitar? Vão tentar se admirar mesmo assim? Aí é que tá, mas aí tem escolhas. Tem gente que escolhe que não, tem gente que escolhe que sim, uai. E a gente tem que respeitar. Calma, Bianca. Eu e a Mária, a gente se ama, uai. Faz o quê? E tá tudo bem. Aqui é o meu programa. E tá tudo bem, tá nanã. Tá, agora você não ia querer ficar gritando aqui no meu programa, não. Se fosse só, você não ia gostar. Então fala baixo, diminui um pouco sua crista. Eu tô comentando só, sabe? Porque ela não quis falar nada de você, né? Me tá tô com a maior arrogância, na maior ignorância. Agora você tá me querendo me tratar na maior arrogância e ignorância, tá? Eu e quem? Eu e quem, Blogueirinha. Eu e quem? Eu e quem? Você sabe muito bem o que eu tô falando. A Rafa? Não é você que fala, Blogueirinha? Não, você é maravilhosa, gente. O amor de Deus. Inclusive, falta oportunidade de você falar. Eu já vi alguns de galera que ela falou que queria falar comigo. Eu também queria falar com ela. Para de criar rivalidade. Acontece, Blogueirinha. Aprende de uma vez por todas. Não é possível que você aprendeu até agora. Não é possível que você não aprendeu até agora. A gente se resolve tudo nos stories. E acabou. Entendeu agora? Depois posta uma foto no feed. Tá com o meu calvo? O que tá acontecendo com a queda de cabelo? Eu tô falando isso. Eu tô preocupada. Eu tô preocupada. Tá muito estressada, muito preocupada. Deixa eu começar logo esse vídeo, gente. Então, gente, como vocês estão? Oi, Samira. Tudo bom? Eu também fui um susto. Um susto de quê? Eu não tive um susto. Com nada. Eu pensei que tava abrindo um canal de Minecraft. Oi, galerinha. Ah, não. Não, não. Tô alegre. Tô feliz hoje de estar aqui com vocês tomando um vinhozinho, gente. Enchi bem pouquinho, né, passa. Não sei se vai tá focando, olha. É cachaca que vocês estão tomando, Edu? Aqui a gente tá tomando um vinho branco, porque a gente é chique. Pra harmonizar melhor, né. E ainda é tarde, né? É tarde, meninas. Tá bebendo, encher a cara lá no seio. A gente acorda... Cadê o que seus problemas, Edu? Cadê o que seus problemas, Edu? Inclusive, como é que tá com essa quarentena aí, Júlia? Tá horrível. Por que tá horrível? Eu não aguento mais. Caiu no vício do álcool mesmo, né, Júlia? Sim, daqui a pouco eu vou gravar um buraco na minha casa. E é isso. Não tenho mais nada pra fazer. Tudo eu já explorei, sem imaginar. Eu não aguento mais. Eu quero ver gente. Eu quero ter contato, entendeu? Ah, a gente também não queria, não. É porque o Multishow pediu muito pra te chamar. Eu não sei o que eles viram em você, Júlia. Porque assim, eu não entendo a Júlia, gente. Ela tem milhões de seguidores, né, no YouTube. Mas ninguém conhece. Se eu pergunto na rua quem é, Júlia, ninguém sabe quem é, gente. Não, sabe o que é, Júlia? Sabe o que é, Júlia? A Júlia tá reclamando da quarentena. Tem dinheiro, tá numa casa chique e tá reclamando da quarentena. Como é que é morar na caixinha de sapato? Ah, amiga, não sei. Não te visitei ainda dessa experiência. Amiga, aqui é tranquilo. O bom de morar em casa pequena é que não precisa... Rapidinho você limpa. Passou um pano na casa também. É verdade. Nossa, mãe, essa é a maior verdade que eu ouvi nessa live até agora. Não falei com você, Júlia. Passa a mira. Tá bom, mas eu tô falando que é a sua vida. Tá falando aqui, mora numa mansão. Tá falando aqui, mora numa mansão. Então... Você não tem... Olha só, você... Lugar de pala. Lugar de pala, tá? Antigamente, sim, que você morava numa casinha de palha. Hoje em dia... Tá? Hoje em dia, não. Você não pode mais jogar isso na nossa casa. Foi porque eu mereci invejosa. Assim, o episódio é pra você feliz, mas eu quero jogar logo na cara. Vocês só tão aqui porque depois, quando essa fase passar, vocês vão todo mundo querer correr atrás do multichão pra ficar fazendo as coisas com eles. Então vocês vão assim, sim, de cabeça baixa hoje. Tamo guardando a vaga. É verdade mesmo. Ô, filhinha, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tinha sido contratada pro Lollapalooza? Não! Então você fica queca. A gente vai chorar juntas hoje na live. Pegou pesada. Realmente, você pegou pesado agora, Edu. Realmente, não tinha sido. Não é sobre ter todas as coisas que... Exatamente, não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. Tá, Edu? Eu concordo. Eu quero saber também o BBB, gente. O que vocês acharam, hein? Eu amei a final do BBB. Esse BBB todo, eu torci certo. Você também, né, Rox? A gente sabe que você não gosta da Rafa, né? Eu não gosto da Rafa. Ela não mudou bem com a Rafa. Nunca gostei. Vocês conheciam a Rafa antes do BBB? Não, ela não tinha um trabalho nenhum assim, concreto. Mas a gente já encontrou ela em evento, sim. A gente já conversou com ela. E como que ela é, o comportamento dela? Ela é arrogante. Ela é muito simpática. Ela é muito simpática. Mas não ficou pesando, sabe? Deu um oi, tudo bem? Tchau. Não é aquelas blogueiras chatas que ficam pedindo pra tirar foto com todo mundo. Ela é na dela. Injusta e impaciente, como era o diálogo. Ai, eu não conheci nada assistindo. Você acha que ela tava fazendo um personagem lá dentro da casa? Ai, eu não acho. Eu conheci ela também, tipo, muito antes dela entrar e trabalhar com ela. Ela é muito fofa. O que não fez de ruim com você? Nada. Eu acho ela muito fofa, de verdade. Eu acho que ela foi, tipo, bem ela, assim, sabe? Ela é mais tímida, ainda mais na dela. Isso não é de ficar conversando com todo mundo. Eu não falso simpatia com todo mundo. Ela já te evangelizou, já? Não. Não. O evento sim. Ela não pode ser batizada. Você foi batizada, Samira? Você foi batizada? Eu fui batizada, fui. Tentando me afogar na hora do batismo. Eu tô batizando. A foga que é gay. E aí, afoga, afoga, afoga. Aí eu resisti. E aí eu saí fora. Aí virou isso. Aí você botou peruca. Aí eu botei uma peruca e falei, ai, já que a igreja não me quer mesmo, já tô desgarrada, vou acabar logo com a minha vida pra ter uma peruca na cabeça. Ô, gente, vocês entrariam no BBB? Deixa que eu faço a pergunta, Júlio. O programa é meu, tá? Gente, deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. Vocês entrariam no BBB? Senta pra mim, gente. Não, não entraria, Blogs. Eu já entrei, né? Antes da sua edição, nós participamos. Mas isso aí é fruto do trabalho de vocês. Vocês não querem ficar falando mal da gente, famoso, que a gente é artista. Por isso que a gente apresentou Camarote no Prêmio Multishow e você não. Fofoca! Fofoca! Foram fofoqueiros! Fizeram fofoca, fizeram meu mal. Tá? Queram ver meu mal na minha empresa. Que eu levei vocês. Sua amiga Nicole te contou, né? Pelo profissionalismo, porque eu sou bonita. Por isso que eu gostei, gente. Eu tô tendo um problema de saúde, tá? Um probleminha de saúde. Até um pouquinho mais, se você reparar bem, ó. Até um pouquinho mais, ó. Parabéns. E você, Samira, você participaria do BBB? Ah, eu não. Eu acho que, assim, se eu tô sobra, assim, tranquiluxa, eu entro, milito, ganho uns likes, muito seguidor. Agora, se eu bebo, aí não vai dar certo. Uma festa, então, você acaba a festa, né? Eu, com certeza, ia ser cancelada. Imagina, ali tem que entrar, ficar fazendo a fada sensata. Que porra de fada sensata do caralho. Eu vou entrar, eu achigo logo todo mundo. Você ia ser cancelada mesmo. Se você não for uma fada, eu sou uma fada. Uma fada careca? Sensata, cara. É o seguinte, você tá fazendo muita live? Eu não faço live. Assim, eu tenho as lives legais, mas tem umas lives que só entra, a galera tá assim, ó. Não tem conteúdo. É tipo, a pessoa não tem nada pra fazer e ela quer fazer live. Então, tipo assim, é melhor não fazer. Isso foi uma indireta pra alguém, Júlia? Eu não, né? Eu quero subir a pessoa mais todo dia. Não é uma indireta. Eu faço live, tô pronto. Um dia desses, eu cair na live da Bodeira. A Samira faz live todo dia. E ela não importa que você por isso, não. Ela tem um trabalho muito bonito. Eu não vejo, é óbvio. Mas ela tem um trabalho muito decente, Júlia. Lava tua boca pra quando você for falar da Samira, tá? Não é porque a Samira é drag-se, ela é menos que você, não. Milita, Milita! A pinta dela é feia, tem um brilho forte, ela é menos que você, não, Júlia. Mas eu não tô falando da Samira. O seu cabelo é colorido, mas é ressecado. Eu tô falando da Samira. Agora, falar que a Samira é sem conteúdo, não, não. Não, não, aqui não. Você vai ter respeito por essa drag queen milim, tá? Sim, eu não tô falando da live dela. Por essa drag queen de óculos que tem medo e vergonha e não sabe o que ela vai ficar do que você sente. Por favor, respeite ela. É verdade. Eu tô falando da sua live. Obrigada, foda careca. Sempre caio na live da Blogueirinha. Sempre. Sim, porque eu sou uma Blogueira que engaja, uma Blogueira que faz. Ela só fica assim, ó. Faz a dança pra gente, Blogueirinha. Qual dança? É só isso que você sabe fazer. Você fica criticando os outros, mas só sabe agora fazer isso. Não sei se você sabe, mas no vídeo de hoje que a gente tá fazendo hoje, olha, tudo bom? Hoje é dia mundial do dançarino, tá? Inclusive em Aspen. Em Aspen. Em Aspen. Em Aspen tá tendo um educo lindo, incrível, tá? Um corte de cabelo gratuito. É, um corte de cabelo gratuito. Um corte de cabelo gratuito. Operando vaga de emprego jovem, aprendiz pra Samira, pra drag queen. Um corte de costura. Lá em Aspen. Onde tá o ferro, bô? E você? Aplique de mega rep, pra drag queen careca. A minha live tá ótima, graças a Deus. O Mark tá mandando a verba, tá soltando tudo. Tamo jogando. Tá maravilhoso. Você não tá sofrendo com live, não? Esperando. Tem um excesso de lives? Não, não. Não tem nada pra fazer em casa. Acordo, eu não fico perambulando pela casa. Eu vou ligar uma live. O problema é que, às vezes, os gays enchem o saco demais. Nossa, dá um desespero. Não, mas é de segunda a sexta. Eu devo falar que tá sendo muito legal, assim. As monas, as xixas, elas estão bem engajadas nesses últimos dias. Não tem nada pra fazer, né? O pinto já caiu. Já bateu tanto o bolo que o pinto caiu no chão. Agora, tô tudo desesperada. Pra ficar na live do gay, de peruca, engraçado. E você, do ensino? Então, a gente tem feito bastante live, bastante conteúdo. E eu sou contra quem fica reclamando de live, gente. É só não assistir. O porro, ai, eu abro o Instagram, tem um monte de live. Não assiste, ué! Ninguém obriga. Ninguém enfia o celular na fuça pra assistir. É só não ver. Vocês viram que tem gente transando nas lives também, gente? Olha que chique! Meu Deus! Eu não vi, eu não vi nenhuma. Poxa, eu não vi. Eu não vi, acredita? Eu não vi. Meu Deus, Marques, o que bag é live. Qual foi a melhor live pra vocês? Nossa, gente, tem um que tá com o nome na ponta da língua. Eu tava vendo ele esses dias. Tá, eu não vou divulgar nomes, né? Porque eu não vou divulgar trabalhos de ninguém, óbvio, né? Mas chega até uma ex-BBB que comentou, sabe? A live dele. Ah, é? É. Ele é um ator profissional, gente. Um ator incrível. Eu gosto muito. Qual o nome dele? E você, Julio, tá assistindo essas lives que a gente tá falando? Eu acho que eu já sei. Você brigar muito com o seu boy? Você brigar muito com o seu boy? Muito. Você tem um cara de ser chata mesmo, enjoada. Nossa, eu sou muito chata. Jura? Por que você não é assim, Julio? Não! Por que você é, Julio? O garoto super legal, super gente boa. E você fazendo esse tipo de coisa, sabe? Não. Ele não vai te atingirar por muito tempo, não, tá ouvindo? Qual é o que eu quero falar com ele? Não é, é porque assim, a quarentena... Cara, a gente tá numa mesma casa. E aí, por exemplo, ele tira o tênis. Aí joga o tênis, fica jogando no meio da sala. Aí eu falo assim, cata aí e tal. Aí ele, não, daqui a pouco, gente, não existe daqui a pouco. O tênis tá lá no meio da sala, cata agora. Tá certo, Julio. É que a Julio, olha só, eu vou falar uma coisa pra você, hein. Ela aproveitou pra te prender. Aí, agora você tá vendo que você vai aturar daqui a uns anos, hein. Ó, tanta menina bonita, sabe, loira, por aí. Calva! 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 Mas nem todas tem uma casa na montanha, né? Nem todas tem a maçã. A corte química acontece sim. Julio já teve vários cortes químicos. Eu já tive mesmo. Ela também fala o tempo inteiro do seu lado? Fala, ela fala muito. E parece que quanto mais cansada ela tá, mais ela fala. Nossa! Que delícia! A dor de cabeça... Meia, noite e meia, uma da manhã, e Julio tá falando. Duas da manhã, eu acho. Gente, às vezes tá serenando na montanha. Tá lá, Julio falando, falando, falando. Ela já te levou pra montanha? Até desmaiado, ela fala. Olha só. Oi, Jiquê, e tuto pom? Oi, blogueirinha. Tudo bom? Maravilhoso, né? Tô aqui no seu programa. Olha que ironia, né? Que loucura, né? Mas sabe por que você tá aqui? Porque meu contrato tá pra vencer, né? Com o Multishow. E aí, eles tão dando a mínima pra mim, né? Chamaram semana passada a Bianca pra cá. Tô chamando um monte de gente. Ai, horrível! Essa minha make foi toda com os produtos Boca Rosa Beauty. Tá horrível, tá horrível. Mas assim, eu não quero levar desavença também. Trazer desavença pro programa, né? Eu sou muito profissional em tudo que eu faço, né, Jiquê? Não sei se você sabe. Não, então, né? Mas na verdade, não são pessoas que você não gosta, mas que dão audiência, né, blogueirinha? Então, você tem que aceitar. É, tem que aceitar mesmo. Principalmente, né, que esse ramo agora das blogueiras humoristas estão muito em alta, né? E você se considera uma blogueira, uma humorista ou alguém que faz tudo? O que você se considera? Gosta de ser chamada, ser vista? Ah, eu gosto de ser vista como humorista mesmo, né? Porque tudo que eu faço, eu tento colocar humor. Então, eu gosto de ser vista como humorista, engraçada, engraçadinha, forçada, às vezes, né, como o povo chama. Tamo aí. Mas você acha que você é engraçada, Jiquê? Às vezes eu acho. Às vezes eu acho que eu falso um pouco. Mas você acha que também é por você ser muito feia que você é engraçada? Eu não sei, né, blogueirinha? Eu acho que às vezes pode ser, né? Quando eu tinha o nariz maior, antes da rinoplastia, eu achava mais. Mas agora que eu consertei, você sabe como é, né? Vai se ajeitando, vai perdendo a graça aos poucos. Ah, eu não gosto de ficar rica, né? Ainda tem isso também. Não, não gosto de ficar rica, não. Não, e a cada procedimento estético que eu faço, o povo fala. Ai, menina, não pode fazer plástica, não. Senão vai ficar bonita demais pra ser engraçada. Por isso que você sempre foi a blogueira da make, né, Jiquê? Eu sempre trabalhei muito com a minha beleza, sabe? É, mas é porque você é privilegiada, né? Você já veio com essa beleza, assim, que chama atenção. Então, realmente... Quanto que você percebeu, assim, que podia fazer humor? Porque você era engraçadinha. Eu acho que, principalmente na época do colégio, né? Quando eu fazia... Tipo assim, sempre no colégio, que o pessoal falava. Que eu sempre era uma pessoa que... Era muito rejeitada, né? Como é? Você era muito rejeitada. Não, eu era muito rejeitada. Tipo assim, os meninos nunca queriam ficar comigo. Porque eu era a doidinha, assim, da turma. Ah, tipo assim, era assim, ó. Kayane, né? O povo me chamava de Kayane. Aí dizia assim, ai, Kayane é a doidinha. Kayane é a maluquinha. Kayane é a que... Eu era sempre a amiga que ajeitava os boys pras amigas. Mas nunca ninguém queria ficar comigo. E por que você agora é a Kayane? Você era Kayane antes? Porque tinha um amigo meu que ele achava o meu nome péssimo. Ele acabava comigo. E aí ele sempre falava assim, meu Deus do céu, esse teu nome é muito triste, é horrível. Jéssica Kayane. Ele falava que não tem nem... Kayane é. Fonética, ele falava. Ele falava assim, não é nem bom de falar esse nome. E aí ele criou esse apelido pra mim, né? De Kay, porque é a Jéssica com G e o Kay de Kayane. Mas peraí, peraí. Quando você foi pro Instagram, você não era famosa no Instagram? Não, não era. Você era só mais uma menininha feia, igual a escola. Era. Né? E que fazia vídeo pro YouTube, com a maquiagem toda errada. Mas no YouTube, como então você ficou famosa no YouTube? Famosa sempre você, né? Porque eu até hoje não acho. Então, eu postava vídeo no YouTube, né? E aí, nessa época, eu namorava. Só que aí eu comecei a postar... Com quem? Namorava com quem? Com quem, na verdade? É, com o menino lá da minha cidade. E aí... Era menino mesmo? Era menino. Era de verdade? Era de verdade. Existia, menina. Até minha mãe conhecia. Caramba, que loucura, gente. Nunca pensei. Nunca pensou, né, menina? E aí, eu namorava. E aí, esse menino foi e acabou com... Só que meus vídeos não davam certo. Tipo assim, eu botava, pegava, tipo, mil visualizações, 500 visualizações. Aí, um belo dia, este menino terminou comigo. E eu fiquei muito mal, né? E aí, eu comecei a fazer vídeos só de sofrência. Tipo assim, ai, o dia que meu ex terminou comigo. Ai, o dia que eu levei chifre. Ai, não sei o quê. Sofrendo, eu vi no Marília Mendonça. E aí, o pessoal começou a gostar, tá? Ai, eu também era bem escrachada. Eu falava mesmo. Contei todas as histórias. Quase que levava um processo. Mas aí, acabou que deu certo tudo no final. Você tá travada, né, Bisson? Então, você tá fingindo que tá travada. Ah, você não é a blogueira, famosona, que tá programando muito show? Nem o internet você tem, menina? Eu já achei que você tá aqui reclamando de quem? Eu comecei a achar que você tava fazendo de propósito. Eu disse, é bem a cara dela, travado. Que gente tá travada. Porque eu tô contando a minha história de vida. A minha história de quem veio do Nordeste, batalhou, entendeu? Se mudou, saiu do Nordeste lá em busca dos sonhos. É que tava muito interessante. É que tava muito interessante. Percebi. Então, não pergunta se não quer saber. Porque eu aqui toda emocionada. Toda levando a emoção que eu tô na minha história de vida. Entendeu? Quase dando um coach aqui pro povo. E ela travada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu até tô rindo, sim. Porque você é blogueira do humor, tá? Você é humorista. Mas baixa um pouquinho sua bola, tá bom? Eu não tenho culpa se a internet travou. Se não chega até o Brasil. Ou se a internet do Brasil, muito menos, chega aqui. Por conta do coronavírus, né? Não vai chegar mesmo, tá? Não vai chegar. Você nem é amiga da Anitta. Cadê seu contrato? Ué, você não era a empregada dela? Que tava lá na casa dela limpando o chão pra ela. Pra ela pisar, pra ela passar. Limpando a piscina pra ela. Cadê? Ai, meu Deus. Vê se sou eu. Cadê a foda que sabe falar inglês? Cadê? Ah, meu amor. Eu tava apresentando live em inglês. Não chore. A internet gosta disso. Você não gosta... Quando eu tava te dando confiança pra você falar a sua vida, ninguém... A internet não quis. Agora que é pra bater boca, sim. A internet não quis. Ah, tá bom. Então, talk in English. Speak in English. Come on. Você tá com a mesma empresa de internet da Boca Rosa, é isso? Não, GK. E para de ficar me comparando com ela, tá bom? Não, eu não tô comparando, porque assim, pra mim foi uma surpresa quando eu abri o Instagram e vi você postando lá, Boca Rosa, no feed e tudo mais. Então, assim, dá pra ver que você é uma pessoa que não mostra a sua verdade, né? Porque você tava falando da menina semana passada, né? Criando contento na internet. Olha só, o que é seu problema? Eu não sei se você tá com um contrato também pra cair, igual o meu, e que tá querendo fazer a minha carreira. Não tô, meu amor. O contrato com a Multishow é renovado todo ano, tá? Não sei por quê. Porque você é fé pra caramba. Ah, porque é do humor, gente. Fé é do humor. Esqueci isso que você falou, né? Eu ia dizer isso. Não esqueça que eu contraceno com o índice e tiro o lipo. Então, no meio deles dois, eu sou uma beleza. Então, é isso que eu queria entender. Você foi a mais bonita que eles encontraram. Eu queria entender. Como é que nasceu essa amizade, entendeu? De eles te chamarem, porque tem tanta gente mais talentosa, sabe? Tanta gente aqui é mais talentosa, entendeu? Pois é, né? Podiam ter chamado você, né? Mas engraçado que não chamaram, me preferiram, né? E você tá aí agora, de saída do Multishow, né? Mas sabe qual é o problema? Eu entendo. Você já tem quantos anos? Uns 49? Uns 50? Não. Você não pode mais fazer malhação, né? Eu ainda posso. Agora, a gente vai pro próximo quadro. É falando de cancelamento esposete. Famosíssimo também esse, né? Esse é. Esse vai ficar bastante, tá? Pra quem eu passo pano? Ai! Você vai passar pano, Giqui? Ai, vamos! Eu amo. Eu tô curiosa. O quadro é isso. Eu vou falar alguns nomes. E você vai ter que... Você vai me falar se passa ou não o pano pra elas e por quê. Você passa o pano pra Anitta ou pra Luísa Solsa? Escolhe uma das duas. Porra, velho! É pra acabar, né? Com as amizades aqui nesse programa, né? Não dá mais. Que isso, Giqui? Que isso? Ai, eu acho que eu passo pra Anitta. Eita! Se precisar, eu passo pra Luísa também. Mas por que, então, você passa o pano pra Anitta? Ai, não sei. Porque a Anitta erra muito. Porque ela tá pressando mais esse momento. Se bem que a Luísa também tá, né, menina? Que a Luísa tá maluquinha nas polêmicas. Mas quem você acha mais polêmica? A Luísa ou a Anitta? A Anitta. Álvaro ou Rafa Uckmann? Pra quem você passa o pano? Eu passo o pano pro Álvaro. Porque a Rafa é ilibada. Não se envolve em polêmicas. Já o Álvaro, meu amor, viu um biscoito. Ele está lá. A Rafa, né, é assim, né? Ela não comenta, ela não se envolve. É que a Rafa passa um mês, né? Sumida do Instagram. Mas por que você acha que ela é desse jeito? Ela não quer, por quê? Porque ela não quer ser cancelada, né? Porque se ela falar o que ela pensa, ela vai ser a cancelada da semana. O que você acha mais engraçado? O Álvaro ou a Rafa? Ai, a Rafa é muito engraçada. O Whindersson ou o Ney Lima? Putz! Ai, é a mesma coisa que eu acho que eu passo o pano pro Whindersson. Porque o Ney Lima também não se envolve em polêmica. Por que, né, gente? É tão bom se envolver em polêmica. Pois é. Em todos os sites. E o Whindersson tá até fazendo um Twitter aí, dizendo que quer comer, não sei o que lá das quantas. Então eu vou passar pano pra ele. Vocês, assim, são bastante amigos ou não? É mais sete de gravação? Cada um grava o seu? Não, a gente é amigo. A gente é amigão mesmo. É amigão mesmo. Você não tem medo de perder a amizade? Porque você quase não tá escolhendo o Whindersson, né? Ai, quando é pra escolher, é pra passar pano? Ou seja, o Whindersson também não é porque se cheire, né? Não. Não, você entendeu o que eu falei, blogueirinha. Gente, é sério. Se vocês abriram o Gossip Dia Dia e virem lá, fulano parou de seguir de quem, foi por causa desse programa aqui. Como é que foi adotar o Lucas? Então, né, no começo foi bom. Agora não sei se tá sendo, né? Vocês brinham muito? Porque dá muita despesa. Dorme muito, né? Não quer trabalhar às vezes. Não, mas tô brincando. Mas o Lucas aqui na quarentena, por incrível que pareça, a gente não briga. Por incrível que pareça. Porque eu brigo com todos os meus amigos. Mas com o Lucas a gente não briga. E foi muito bom, né? Porque senão, acho que eu já tinha enlouquecido nessa quarentena, sozinha nessa casa. Nossa, ele é muito engraçado. Uma vez, né? Eu tava fazendo uma viagenzinha, né? Infelizmente, foi no Brasil, né? E aí, eu fui pra... Pra uma ilha, assim, chamada Angra, sabe? Eu tenho uma casa lá. Ah, eu lembro. A ilha da Louris, né? Você foi pra um viajamento. Mas eu soube que você foi pra pegar público teen. Você sabe de tanta coisa, né, GK? Você é uma fofoqueira, né, GK? Nossa, depois que apagar de santa. Sai do Twitter, né? Pra ficar fazendo fofoca. Pra você ver, né? Tá de cabeça pra baixo, minha câmera? Tá, não. Puta que... Gente do céu! Multishow ajuda! Gente, o cenário dela tá caindo! Eu odeio esse lugar aqui, gente! Eu odeio! Eu vejo a hora aqui. Eu quero conversar com você já faz tempo! É que eu tava gravando o vídeo aqui em casa. Eu falei pra você que eu ia entrar depois. Toda vez você quer que seja na sua hora. Sua hora! Você grava 24 horas vídeo agora, é isso? Não, mas eu tenho que gravar todo dia. Tô com o segundo canal agora. Aumentou! Tipo, você não é minha prioridade agora. Vamos... Ah, eu... É, Dino. É sacanagem sua. Você não quer gravar, não grava. Não, é assim. Eu quero te explicar o seguinte. Não é que você não é importante pra mim. Você é. Só que primeiro lugar meu trabalho. Tem que gravar meus vídeos. E depois vem esses papos aí que a gente faz. Eu sou seu trabalho. Eu dou trabalho também. Esse é o problema, se você quiser. Ai, é muito... Ah, já em nós. Nossa, já começa assim nesse clima? É uma coisa chata. Cheguei... Ah, é chato mesmo, gente. Ai, me preparei toda linda. Não falou que eu tô bonita, não. É que você tá sempre linda. Então não tem nem o que falar. Você não viu como tem o cabelo, Ted? Não, sempre foi preto. Não, mas antes era preto. Você tá só com... Não, eu percebi uma coisa no seu cabelo. Você tá com uma pequena falha aqui no meio, assim. O que que aconteceu? Não é falha, gente. Tô cansada das pessoas falarem isso que é falha que é careca. É tipo... Eu vou dividir no meio, tá? Já que é esse o problema, ó. Pronto. Não é calvície, né? Ó, tá vendo a raiz, ó? Raiz aqui. Não, com certeza. Com certeza. Não, deu pra entender. Se você quiser, eu te passo um remédio. Poxa, tá? Meu cabelo tava castanho. Pintei de preto azulado e você, tipo, nem reparou, sabe? É nessas horas que a gente fica super chateada de mudar pro boy. Não, é que... Desculpa, blogueirinha. Muita coisa na cabeça, eu acabo não reparando em pequenos detalhes. Pequenos detalhes? Eu coloquei mega. Olha isso aqui. Coloquei mega. Você tá com um detalhe? Não, é que pela... Meu cabelo agora é como anos. É que pela... Ai, gruda. É, não precisava dar tanto detalhe também. Mas eu gostei da maquiagem, então. O cabelo eu não percebi, mas a maquiagem eu achei bonita. Gostei da maquiagem. Gostei do colar. B de boca rosa. Uma homenagem, acredito. B de boca rosa! Você quer me irritar? Quer acabar comigo, é isso? Não tô rindo, não, Ted! Não, desculpa. Eu também... Eu fiz essa opção pra você. Eu te achei linda. Já falei. Sim, aí? Nossa, deixa eu só abaixar o micro... O fone aqui, pelo amor de Deus. É como que eu tô gritando? Sempre a mesma coisa. Tá me chamando? Tá falando que eu grito? Que eu sou escandalosa? É isso? Não, não. Não preciso nem falar. Deu até problema aqui. Eu vou ter que reconectar. Pera aí. Nossa, Ted. Um gamer com microfone de péssima qualidade, é. Não, mas é que, assim, nos jogos você não ouve um... Entendeu? Aqui você tá gritando toda hora. Samira Close faz assim. A não ser que você não curte muito a Samira, né? Que ela é mais famosa que você em pouco tempo. Mas, ouve sim. A Samira faz essas coisas, faz até muito mais. Deixa pra lá, Ted. Até porque o assunto não é Samira, não é barba. Tá bom? O assunto é nós dois hoje, Ted. Claro. Dia dos namorados chegando. Você gostou da minha make? Coloquei batom vermelho, ó. Gostei. Olha só. Acho que faltou um pouquinho passar aqui. Não passa por dentro, né, Ted? Não sei se você sabe, mas batom não passa por dentro, não. Não, mas é que ficou um pouco um degradê, um vermelho meio... Eu vou te ensinar hoje pra você. Nossa, eu tô mega... Não é tesão a palavra, é empolgado com a sua beleza. Nossa, tá um pouco de pelo. Ficou um pouco de pelo aí. Eu sou vegana. Ah, não? Não, tá. Não, eu já acostumei. Eu tô acostumado com isso também, que você nunca depilou. Tô tranquilo também, eu tô. Eu gosto. Tem lugares que eu depilo, tá? Sim, claro. Ali, aquela região ali da perna, você depila. Mas pra cima... Da perna pra cima, não. É uma loucura, eu não acho nada. Agora eu fiz depilação total, tá? Total? Só faltou aqui, né, Nuno? Na região do seio aqui, né? É que eu tava com preguiça. Tá frio. Vou beber um gole d'água. Sabe por quê? Por quê? Tá com água na boca. Meu bem, você me dá água na boca. Uau, uau. Caramba. Tirando fantasias. Tirando a roupa. Não, não precisa. Frio. Não precisa. Só pra deitar e rolar com você. Tá. Quando você voltar a falar, me fala que eu aumento aqui, tá? Voltei a falar. Voltei, voltei, voltei. Mas adorei, viu? Nossa, eu fiquei mega impressionado. Agora melhorou meu dia. Obrigado. Ai, obrigada, Ted. Que isso, mano. Que que é isso? Eu super queria mesmo, melhorar seu dia, tá? Tá rindo, sutiã. Tá achando que eu coloquei silicone? Coloquei silicone, não, Ted. Imagina, sempre foi grande, assim, natural. Olha, você morre agora, coloquei silicone e não tá rindo por conta disso? Não, eu sei que não, não tem nem como pôr silicone agora na quarentena, que, tipo, é que ele sempre foi maior. Mas talvez seja bojo agora, se pôs bojo, né, o sutiã. Não usa quarentena não pra justificar certas coisas, não, Ted. Até porque eu tô indo numas festinhas clandestinas aí de blogueira, tá? Você tá super convidado. Deixa eu ler o texto aqui. Ah, isso não era o texto? Não, era improviso. Olha pra mim, pra mim. Isso, isso, olha pra mim. Eu gosto de você, tá entendendo? Muito mais que muitas outras aí. Porque você é um livro que você não assume, eu sei. É difícil, tem que pegar alguém do seu padrão mesmo, famosa, que nem ele. Tá, ó. E chega no momento certo e faz isso aqui, ó. Eita, ó o gominho, assim, que eu tô malhando, ó. Uau. Tem dois, ó, 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 parece que tem até de fogo, de maco, sei lá. E três aqui, tá? Eu fiz total. Eu fico sem, eu não tenho nem o que falar, assim. Vai tirar, vai? Vai tirar? Tá esquentando muito. Ai! O que você acha disso aqui, hein? Olha, sensualizando tudo pra você. Hein? Gosta? Você! Não é silicone, tá? Não é, ó. Não tem, ó. Não tem cicatriz aqui embaixo, tá vendo? Onde fica, ó. Não tem cicatriz aqui, não tem. Não é silicone, tá? É tudo natural, caramba. Como que você consegue, velho? Ei, tá que tá quente aqui! Ui, que calor! Só vez, agora. O que você quer que eu mostre? Eu acho que não precisava mostrar enquanto tá gravando, sabe? Eu posso te dar, tipo, uma preliminar, assim. Só tá eu e você, tá? É, que você tá gravando. Eu sei que você vai querer postar isso que a gente tá falando. Eu sei que não. Você não tá gravando? Você não tá gravando? Não. Não, só tem eu e você aqui. Eu quero uma parte bem sedutora sua que eu acho. Eu acho que é uma parte grande, ao mesmo tempo, que eu gosto. Eu gosto porque ela, assim, ó. Com a cara, assim, o tempo inteiro nela, sabe? O que que é? O que que é? Sabe o que que é, Ted? O que? Você não vai ficar tímido? Não. É o seu narigão. Meu nariz, então. Narigão. Esse narigão lindo que você tem. Você quer que eu te mostre o narigão? Eu quero. Mas você sente muito feitiço por isso? Ai, eu tô, Ted. Anda logo. Anda que eu tô quase. Ai. Ai. Pronto. Não, mais perto. Mais, mais, mais. Ai, ai. Ai. Ai, meu Deus do céu. Molhou tudo. Caraca, molhou tudo. Droga. Eu ia usar essa roupa mais tarde. Nossa, meu Deus do céu, Ted. Que vídeo chamada foi essa? Olha como eu terminei. Não posta, tá? Não posta. Tem muita coisa aqui que a gente falou que não é pra postar, hein? Não, lógico. Esse é um narigão assim. É. Espero que ninguém veja. Que já basta aquele outro. Ai, eu amei, Ted. A gente aqui conversando. A Anika também é uma boa patroa. É. Ela é. Vocês nunca brigaram, não? A gente nunca brigou. A gente sempre conversa. Sempre mostra minhas músicas pra ela. Ela, como já tá em tempo de carreira, tipo, bastante tempo. Então, ela já tem bastante experiência. Assim, no Clipe Combate, ela foi super atenciosa. Ela deu assistência pra todas nós. Perguntou se tudo tava ok, se a roupa tava boa, se o cabelo tava bom. E, enfim. Olha, eu não sei se você lembra, né? Mas no dia do Clipe, eu tava lá, que eu apresentei vocês. No dia do show, né? Uhum. A gente, o Clipe Tint é esse. O Clipe Tint é esse aí. Deixa eu ver. Ah, não é da Boca Rosa, não. Ah, tá. Pensei que... Nossa, eu já ia até dar um berra aqui já, tá? Mas vem cá. Qual o seu problema com a Boca Rosa? Porque vocês brigaram, né? Eu e a Boca Rosa, a gente brigou. Você já brigou com a Boca Rosa? Não, eu amo Bianca, inclusive. Eu amo. Beijo, Bianca. Pode mandar os produtos de imóveis pra gente, tá? Que a gente aceita. Ela não te mandou ainda? Não. Ela te mandou? Ela manda. Ela é desesperada, né? Pra vender. Mas me fala no ponto que você falou que já pegou a Anitta. Então, quando que eu fiquei a primeira vez com a Anitta? Nem lembro. Acho que foi numa resenha na casa dela. E aí, a gente se deu um beijo. Foi só isso. Foi só um beijo. Não teve mão na teta, mão na bunda, nada? Não teve. Foi um bagulho meio, tipo, bem rápido. Sabe quando você tá olhando pra pessoa e do nada a pessoa te beija? Foi mais ou menos assim. Não, não sei. Não sei, tá muito mal contada. Nunca aconteceu isso com você? De olhar pra pessoa do nada, não. Eu já, eu faço isso direto na balada. Eu amo fazer isso. Agora, conta aqui pra gente. Tu não tá querendo saber se a Anitta pagou vocês pra fazer o clipe? Então. Não. É, já eu imaginava, já. É sempre assim. Eu acho ela muito curta. A gente fez a festa e a gente pagou com o dinheiro da festa. Ah, mas era pra pagar vocês, né? Eu acho que tinha que pagar. Você cantou. Não, só de ter feito o feed com ela foi o... Nem precisa de pagamento. Precisa sim. Vou falar com a Anitta que precisa. Ela tem que pagar sim. Ainda mais ela como patroa. Ela tem que pagar os funcionários sim. Mas foi uma parceria. Foi um passo muito importante, assim, pra minha carreira. Ter feito um feed com ela. Palestra com a Luísa. E foi uma soma, assim, muito grandiosa pra mim. Eu acho que dinheiro, eu acho que não ia comprar isso. Vê lá, hein? Como você tem tirado a carência durante a quarentena? Sexo virtual. Você já fez? Nunca fiz. Nunca fiz. É mara! Tem que fazer. Então você tá se relacionando com alguém? Aham. Me fala, é menina ou menina? Menina. Aí você bota assim a câmera e fica sexualizando. É uma menina da mídia? Não, ela é anônima. Ai, para, Rebeca. Ai, que saco! Eu amo. Cara, não tem problema. Não tem fofoca. Ninguém vai saber da vida dela. Ninguém vai saber da minha vida. E é isso. Então, mas você prefere então mais menina que menino, pelo que eu tô vendo, né? Cara, eu tento dar oportunidade para homem, mas homem só vacila. Tem que perdoar, né, Rebeca? Homem é assim mesmo. Ah, homem não é assim não. Tem que aprender. Uma hora tem que aprender. Ó, outra pergunta. Quem você levaria para o cantinho hoje? Quem eu levaria para o cantinho hoje? O cantinho. Pode ter várias opções. Rebeca, quer dizer então que você quer levar várias pessoas e você quer fazer uma surupa, né? Aham, eu amo fazer surupa. Em Noronha, principalmente? Eu nunca fui para Noronha, mas eu faria muito uma surupa. Nossa, você tem que ir para Noronha. Nossa, você não vai querer mais roubar. Na gravação do clipe, te levar para o cantinho, falou algum clima? Não, porque, assim, a menina que participou, né, do clipe, te levar para o cantinho, ela já era minha bailarina. E aí eu nunca tinha visto nenhum casal lésbico negro. E aí eu escolhi ela para fazer o clipe comigo. E ficou lindo, ficou perfeito, ficou muito conceitual. Os looks que eu usei. Aí ficou lindo o clipe. É com ela que você está conversando? Não. Ela apenas trabalha comigo, a gente não tem envolvimento. Todo mundo acha isso, né? Quando um artista vai fazer algum trabalho com alguém, ele está pegando. Teve uma vez que, não sei se você sabe, eu sou atriz, né? Eu fiz novela com o Caio, o Castro, sabe? E todo mundo estava comentando. E o problema que foi bem na época que ele estava com a Grazi. Eu ficava super sem graça. Tadinha da Grazi. Você, então, me dá uma dica aí de web namoro. Então, eu baixo muito o aplicativo para poder conhecer pessoas novas, né? E eu uso o meu perfil mesmo. Muitas das vezes, as pessoas não acreditam que sou eu mesma. É mara. Desespero, Rebeca. Que isso? Você é desesperada? Ué, desespero nada. Eu quero conhecer pessoas novas. Aí, desse tempo para você escolher. É mara. Você está de que signo? Gêmeos. Ai, menino tem essa coisa, né? De querer ficar falando com todo mundo. Já mandou nude para algum famoso ou famosa? Nude? Nude, não. Não gosta do seu corpo, né? Gosto, mas é porque eu acho que eu tenho medo de vazar, sei lá. Não vaza, não. Fica tranquila. Geralmente, na hora H, você faz ao vivo ou você manda vídeo? Vídeo, não, né? Porque você já falou que não manda nude. Então, você não deve mandar vídeo, né? Vídeo chamada? Faço vídeo chamada. Tipo, no Instagram, você tem como saber se a pessoa está gravando tela, entendeu? Ah, então você prefere fazer pelo Instagram. Não é pelo WhatsApp, é pelo Instagram. É, porque aí não tem... É, não fica salvo, entendeu? Porque se a pessoa gravar, você já a mesma hora joga o celular longe. Deus me livre, tem pavor. Já vazou algum de seu? Não, ainda não vazou. Até porque eu me privo muito porque eu quero fazer revista sensual. Vou te mostrar uma coisa, olha só. Você quer tirar assim? Não, para você ver, ó. Como eu quero fazer revista, olha essa perna. Só tem que depilar a perna, né? Eu sou vegana, não posso. Tudo bom? Da onde que veio tudo bom? Então, é por conta do meu sotaque americano. Eu falo inglês, vamos falar inglês então. Tá, vou te fazer essa última pergunta. You as... You as... Um live... Is... O termo de quê? Eu tô falando... Nada que você falou. Claro que entendeu, todo mundo entendeu. Vou fazer outra. É, you kid is public. Ai, dá-se também, você não vai entender mesmo? Tá? 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 Obrigado.